O Minecraft ficou fácil demais pra mim, galera. Entrei no modo... Eita, pega! Entrei no modo aqui, Super, Hiper, Mega, Power, Ultra, Noob, galera. Ultra, Power, Ultra, OP e BB, mano. É o modo BB aqui do Minecraft. Então, galera, se vocês gostam desses modos novos, já deixa like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, beleza? E também os links pra você aproveitar também esses modos novos que estão aqui na descrição. Beleza? Galera, é o seguinte, cara. Nessa primeira versão aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que são cinco ou quatro versões. Eu acho que são cinco versões, galera. Ou são quatro? Ou são cinco? Eu acho que são quatro. Tá, vamos lá. Bom, eu acho que são quatro versões novas pra vocês. E a primeira é bem da hora, galera. É o seguinte, a gente precisa encontrar, primeiramente de tudo, estamos numa vila, isso é bom. Mas a gente vai ter que encontrar galinhas. Eu pensei que isso aqui era uma galinha. E aí, gatinho? Tudo bem contigo? Vamos colocar aqui também no Survival, que é pra gente ter uma experiência melhor. Agora os gatos vão ficar fugindo da gente aqui, ó. Coitadinho, mano. Coitadinho. Esse gato aqui é o do Pixel, cara. Certeza, porque gato não foge de mim, mano. Eu sou muito amado pelos gatos, entendeu? Então, mano, cadê as galinhas? A gente precisa das galinhas porque, galera, elas vão dropar os ovos da galinha, mano. E os ovos da galinha são um pouco diferentes do normal. Quando a gente lança um ovo de galinha... Deixa eu ver se vai aparecer aqui, mano. Quando a gente lança um ovo de galinha, tem a chance pequenininha. Na verdade, eu acho que é tipo 40% de nascer uma galinha, tá? Mas nesse ovo dessa galinha nova, que é... Na verdade, é a galinha dos ovos de ouro, mano. Só que não são de ouro os ovos dela, tá? São ovos normais. Só que, aparentemente, quando você lança o ovo, na hora que ele quebra... Aí é a surpresa na hora que ele quebra, galera. Ele vai dropar algumas coisas um tanto quanto roupadas demais, mano. Eu tô encontrando galinha nenhuma aqui, velho. Aqui, ó. Lá está algumas galinhas, galera. Nossa, tem até várias. Acho que todas se juntaram ali, mano. Mas ok, tudo bem. Vamos chegando aqui. Oi. A gente não pode matar as galinhas. Opa! Já tem ovo aqui, hein, mano. Mais um aqui, ó. Nice, galinhazinha. Opa! Tem vários aqui, mano. Deixa eu pegar esses aqui. Pegando, pegando. Caraca! Boa! Mas elas se juntaram mesmo. A gente não pode matar as galinhas. Então a gente vai fazer o seguinte, galera, ó. Vamos lançar o ovo em 3, 2, 1. E, ó. Já até nasceu um ovo aqui de novo, galera. E foi! Hum. Hum. Estranho. Um bloco de iron? Tá bom. Ok. Tudo bem. De novo. Um ouro? Tá. De novo. Esmeralda? Na verdade, não. Um bloco de esmeralda? Outro. Eita! Flecha! Outro! Outro bloco de iron? Outro! Outro bloco de iron? Eita! Nasceu uma galinha e também nasceu flecha. Tá, vai. Opa! Um livro com eficiência 10. Meu... Nether Scrap! Nether Eat Scrap! Isso sim, mano. Opa! Tem mais, tem mais. Tem muito mais ovos aqui, galera. E ela vai nascer... É... Quando você dropa... Caraca, mas tem muita galinha aqui. Tem muito ovo, mano. Aí sim. Quando... Ah! Tem uma tática aqui pra nascer até... É... Melhores, cara. Quando a gente quer... Itens melhorados... Nossa, 16. Já tem vários aqui, mano. E elas vão dropando o ovo adoidado, mano. Olha isso. Acabei de passar por aqui. Já tem um monte. Ali, ó. Beleza. Vamos pegar mais esse aqui. Caraca! Tem mais pra lá. Beleza. Vou fazer o seguinte, ó. Tirar esse aqui e... Uou! Foi, 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 foi! Uh! Bateu até... Bateu até no pixel aqui, cara. Ok. Beleza. Tem... Teve vários aqui, cara. Aqui, ó. Vai de novo. E... Foi! Vamos ver o que vai nascer. Vamos ver o que vai nascer. Ó! Diamante! Caraca! É chuva. Literalmente chuva de item roubado, mano. Tá. Beleza. A gente tem aqui... Caraca! Potion de Fast Mining. De Fast Mining. Nós temos também Strange 3. Força 3, cara. Invisibilidade. Mano, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dropar tudo isso aqui. Eu tenho... 4 Ender Peel. Tem um Argo pra fazer qualquer coisa que eu queira. Tem Diamante. Tem Flecha. Tem tudo que eu quiser. Ainda mais essas 3 posições aqui incríveis. Que é de Knockback, Fortuna, Fire Aspect e Eficiência. Mano, não tem melhor. Realmente não tem melhor, mano. E nós temos aqui até invisibilidade também. Que eu não acabei esquecendo de falar. Mas é isso, cara. Então, essa aqui foi apenas o primeiro. Tá? Nós temos outros aqui mais roubados também. Que eu vou mostrar pra vocês. E essa plantinha aqui que é a mais roubada de todas, cara. Ô, ô, ô. Ô, Pixel. Faz silêncio. O Pixel tá rinchando aqui, mano. Tá, beleza. Nossa, a gente tem bastante Flecha. Pra nunca acabar, mano. E tem mais... Ó, se eu virar aqui, ó. Tem mais. Nossa Senhora. Sharpness 10, cara. Sharpness 10. Brinca. Brinca que eu tô com Sharpness 10. E com... 30... 36 Esmeralda. Acharam pouco? Tá passada? Eu gostei. Eu gostei. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Beleza, agora bora pro... Pro próximo. Bora pro próximo que isso aqui também tá... Tá maneiro, mano. O bom é que eu já estou começando a ficar com fome, galera. Deixa eu pegar mais... Mais coisinha aqui. Porque depois vai que... Ah, uma coisa que não nasceu até agora. Cara, eu vou ter que parar de pegar, senão... Eu não vou ter mais espaço no meu inventário pra tanto ovo, cara. Real. Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou... Tô com fome. Quero plantar algumas coisas. Tem ali uns pãezinhos do bão. Vou até pegar o seguinte, galera. Vou até pegar aqui madeira. Madeira pra fazer craft Nelson, né? Ninguém gosta, mas tudo bem. Precisamos fazer. É obrigatório. Entriássemos, né, galera? Imagina se eu tivesse uma... Craft... Tain... 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 Seria bom. Ha! Tain... 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 Seria bom, mano. Eu tô sempre criando as palavras novas, tipo... Não é biscoito, nem bolacha. Quem sabe, sabe, hein, mano? Quem sabe o que que é, comenta aqui que eu quero descobrir, mano. Eu sei o que que é já, mas eu quero saber quem conhece. Eu vou dar coraçãozinho aí pra quem acertar. Beleza? Ah, vou falar o seguinte, ó. Fez uma craft Nelson. Vou fazer aqui uns pãezinhos pra eu poder me alimentar. Tranquilo, né, galera? Até aí, tudo bem. Nada demais. Levi, você quer me falar que o pão daí é milagroso? Que o pão aí do Minecraft agora dá itens roubados. Não sei, mano. Dá uns itens raros. Dá diamante, dá esmeralda. Galera, olha só o que acontece quando eu dropo aqui o pãozinho. Nada, galera. Mas na hora que eu como... Olha só, galera. Também não dá nada, mano. É isso, mano. É só um pãozinho normal que eu tava com fome aqui e fiz. Só isso mesmo. Mas o que a gente quer fazer mesmo... Eu vou pegar aqui o diamante, tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isso daqui, ó. Não quero vocês. Não quero vocês agora. Ô, senhorzinho, eu vou fazer o negócio que você vai adorar. Beleza? Que é o seguinte, galera. Eu posso agora, nesse novo Minecraft 1.25, plantar diamantes. Que eu planto... Deixa eu ver como, galera. Eu acho que é assim, né, mano? Pera aí. Deixa eu plantar aqui. Bonitinho. Eu não tenho bone mil. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Barra, game rule, é... Random tick rate. Eu vou colocar no 100, galera. E bem mais rápido. Eu vou colocar no mil. Aí. 10 mil. Se liga. Tá, veio o pomzinho normal, mano. Mas calma, calma. Vai funcionar agora. Vai funcionar agora. Rapaziada, apareceu algo diferente aqui no meu inventário, mano. Olha só. Temos uma diamond peel. Diamond peel. Que são sementes de diamante. A gente pode colocar elas aqui, galera. Olha só como elas são bonitinhas, mano. E se eu quebrar elas aqui, ó. Aí. Beleza. E foi. Elas vêm diamante. Eu já tô com 7 diamantes aqui. Vim pra cá aqui, ó. Já tenho agora 11 diamantes. E como eu tô aqui no random tick rate pra ficar bem mais rápido, galera. Elas vão dropar mais rapidinho também, ó. Agora tenho... Nossa senhora. Tem como você plantar diamante, mano. E você consegue recolher aqui também e deixar eles bonitinhos, ó. Recolhe todos eles aqui agora. Tenho 12 agora, mano. Tem como plantar até do outro lado aqui também, ó. A gente começou com 3. Agora a gente tá cheio de diamante e também cheio de semente, cara. Tira isso aqui também que a gente não quer batata. A gente quer diamante agora, mano. A nova onda do Minecraft é plantar diamante. Já era. Agora, ó. Quebra tudo. Mano, a gente tem bastante. A gente tem bastante pra dar e vender. Olha isso. Sai, ô villager. Não coloca isso aí não, mano. Eu quero colocar diamante. O villager não sabe o que é diamante, mano. Ele não gosta. Olha isso. Que bonitinho, mano. Cara, que fofinho. Dá pra gente plantar diamante. Agora eu tenho 64... Você tá pilantra. Você tá pilantra que vai colocar batata aqui. Você tá pilantra. Que vai... Olha ele. Olha ele tirando aqui, gente. Mano. Ô villager, se você não sair daí, eu vou... Você tá ligado, né? Você tá ligado. Você para. Você para. Você para. Agora a gente pode vir aqui, galera, e fazer uma full diamante linda de bonita. E depois a gente pode até transformar esse diamante aqui em obsidian. Não, não é obsidian. É netherite, Levi. Eu fui falar obsidian, cara. Beleza. Concluímos a nossa full armadura linda de... Opa. Pera aí que eu acabei tirando aqui, mano. Aí, tira isso aqui. Olha isso! Que coisa mais linda, mais cheia de graça, mano. Agora eu coloco aqui, ó. Péu! Agora sim a gente tá poderoso, galera. E a gente pode ainda colocar várias e várias aqui, ó. E... Juntar e fazer vários ovos. Ainda funcionam os ovos, tá, galera? Ainda funciona se você colocar aqui, ó. Vários ovinhos também vão funcionar. E você pode... Nossa senhora. Bastão dourada. Calma. Bastão dourada eu quero. Bastão dourada eu quero. TNT! Olha só que coisa linda, cara. Tá, deixa eu tirar isso aqui. Ó, mais diamante. Você vê se eu consigo pegar a TNT que tá aqui, galera. Vamos ver. TNT, TNT. Opa. Regeneração 3. Mano, isso aqui tá lindo demais. Isso aqui tá lindo demais, mano. Bloco de invisibilidade eu já tenho. Já tenho. Proteção eu já tenho. Remendo eu já tenho. TNT! Isso eu não tenho ainda não, mano. Tá, deixa eu tirar isso aqui. E... Pronto. Bora agora, galera, ver o próximo. Como vai facilitar a... E você tirando, né? E você tirando é pilantra. Beleza, mano. Beleza. Bora ver qual é a próxima novidade aqui do Minecraft, galera. Nessa, galera, eu vou colocar no criativo e também vou colocar numa... É... Render Distance lá em cima, galera. Lá no teto. Pra gente poder fazer o seguinte, mano. A gente vai ter que ir andando pelo... Pelo mapa do Minecraft. E... Galera, vão nascer estruturas. Só que... Ah, Levi. Tudo bem. Estrutura a gente sabe que vai nascer em qualquer lugar do Minecraft. Mas, galera, essas estruturas, eu acho que eu fiz até uma burratazinha aqui. Foi criar esse mapa do Minecraft sem antes ter colocado essa nova funcionalidade. Que é o seguinte, eu vou ter que sair agora, ir pra outro mundo e depois mostrar isso pra vocês. Então, vamos lá. Ok, ok, galera. Olha só, mano. Eu acabei de entrar no mundo e já tenho aqui a estrutura do The End. Eu ia falar nada. Do The End. Do lado aqui já tem outra estrutura. E aqui já tem outra estrutura. Outra estrutura de novo apareceu aqui. Temos a pirâmide do deserto no meio do nada. Galera, bora fazer o que a gente sempre gosta de fazer, mano? Oh! Coisa linda demais, mano. Coisa linda demais. Quem não gosta, mano? Quem não... Opa! Temos... Nossa! Vocês estão vendo que tem várias estruturas independente do lugar. Tem estrutura, por exemplo, essa aqui que você só veria no Nether. Você vai ver aqui também, galera. Por exemplo, você pode pegar aqui o negócio dos Biglins. Você pode vir pra cá, ó. E ver o negócio da mansão. Ver o negócio lá de novo do The End ou do Nether. Temos de novo o negócio... Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a render systems, cara. Senão meu computador começa a chorar, velho. Deixa eu aumentar um pouquinho. Beleza, deixa eu no 24. Quatro, vai. Nós temos outra pirâmide do Nether. Nós temos aquela torrezinha. Mas é normal aparecer no Minecraft, né? Aqui no Overwatch. Mas também, ó. Essa aqui do Pillage é meio estranha, né, galera? Aqui a gente pode pegar aqui, ó, direitinho. E a gente pode depois... Ó, uma ravina que a gente nunca vê no Minecraft. Eu já tô brincando, galera. Tá, mas será que vai nascer... É... Peraí, cadê? Ah, tá aqui, ó. Ó, temos uma... Mano, esse aqui é engraçado. Por quê, Levi? Ah, é uma vila. Ok, é uma vila normal. Mas é uma vila do mundo plano. Só que no deserto, galera. É como se ela começasse a ilha, a vila, aqui. E depois ia pro deserto do nada. Mas olha só isso aqui, cara. Mano, isso é engraçado demais, cara. Temos uma vila aqui partida no meio aqui desse negócio, velho, do Nether. Que eu até me esqueci o nome, mano. Eu me esqueci o nome. Coloca aí nos comentários se você lembrar do nome, galera. Temos outra vila pra cá. Enfim, galera. São várias estruturas spawnadas aleatoriamente. São todas as estruturas do Minecraft. Mansão, vila, as coisas do The End, as coisas do Nether. Tudo dentro do Minecraft. Fala aí no Overwatch, tá? Fala aí se não é o modo mais fácil. Ah, eu quero pegar a Elytra, mas eu preciso matar a Ender Dragon e tal. Não, galera. Não precisa mais. Porque você já pode pegar aqui dentro mesmo. E você já está lindo de bonito para pegar a sua Elytra aqui no Overwatch. Sem menos ter matado a Ender Dragon. É fácil, né? Fala se não é fácil, galera. Eu voltei aqui pro mundo onde eu tava, galera. E continuo... Não, agora nasceu as novas estruturas, mano. Agora sim nasceram as novas estruturas. E aqui nós temos também a estrutura lá do Nether dentro do mar. Isso é aquática, galera. Até os blocos aqui de água bugaram, mano. Olha só que da hora. Incrível, mano. Mas nós temos a outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Na verdade foram 4 real. Beleza? A outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é exatamente isso daqui, galera. Eu vou colocar no Survival. Já estou com a minha espada linda de bonita. Eu vou fazer só o seguinte, mano. Eu quero usar a Envil, tá? Coloquei aqui no Survival de novo. E vou usar a minha Envil aqui, ó. Eficiência. Não dá pra colocar. Aqui no Backback. Dá pra colocar. Coloca aqui. Cadê? Ah, vai custar... Ah, não. Calma. Eu tenho. Eu tenho como... Eu tenho esses encantamentos aqui, galera. Então, ó. Vamos usar vários aqui. E, galera. Se você não deixou o like, já se inscreve. Ativa o sininho. Deixa like. E... Bem antes de cabelo. Pronto. Bonitinho, mano. Bota aqui, ó. Eficiência, Fortuna, Flame. Flame eu quero... Ah, Flame não dá pra colocar. Porque no Backback dá pra colocar... Ah, é... Aí não tem como, galera. Não tem como colocar. Fortuna. Ah, Flame. Eficiência. Fire Aspect. Fire Aspect. Fire Aspect tem como. Fire Aspect tem como, galera. Pronto. Deixou bonitão. Bora pegar aqui a Golden Apple. Isso aqui também. Só que não tem... É... Arrow, né, galera? Bow, 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 bow. Aqui, ó. Vamos colocar aqui uma bow. Um arco, né? Pra gente poder ficar bonitão, galera. Beleza. Bonitão. No criativo. No survival agora. Agora, galera. Se liga só, mano. Quando eu chegar aqui perto do porquinho... Porquinho no ofensivo, né, galera? Bonitinho. Beleza. Ai, meu Deus do céu. O que que é isso, gente? O que que é isso, cara? O porquinho tá me atacando do nada. Do nada, galera. Pois é, mano. Mas, porquinho. Eu sou muito mais forte que você, porquinho. Eu sou muito mais forte que você, porquinho. Porque, galera. Todos os mobs hostiles do Minecraft... São agressivos. Olha só esse cavalinho. Cavalinho. Desculpa, cavalinho. Mas você tá me atacando, mano. Ai. Ai. Oi. Ih, não leva dano? Desculpa, cavalinho. Desculpa, cavalinho. Mas é pro meu próprio bem, mano. Nenhum... Nenhum animal foi madradado nesse vídeo, galera. Será que a lula... Esse aqui, ó. Essa lula aqui também me ataca, galera. Deixa eu ver, ó. Vamos lá, lulinha. Aí. E aí. A lula é bem inofensiva ainda aqui, cara. Até a lula é inofensiva. Será que os peixes também são... São agressivos? Deixa eu ver, galera. Cadê? Ah. São de boa também, galera. Os porquinhos também são super tranquilos, galera. Mas aqui, ó. Eu acho que village... Village não ataca a gente porque eu acho que todos eles morreram. Tinha village aqui, mas todos eles morreram, infelizmente, porque foram atacados pelos mobs. Se eu vim aqui, ó. Ai, ai, ai. Os cachorros já estão com raiva de mim. Não vou bater nos cachorros. A vaquinha já tá correndo atrás de mim aqui, ó. Ai, vaquinha. Sai. Sai, você também. Olha, mano. Vaquinha desgramada, cara. Já tá querendo me bater aqui, velho. Até a galinha morreu, mas acho que foi por causa da raposa. Então, galera, esse aqui não é o modo noob, né? Esse último aqui. Mas é bem legal caso você queira ter esse modo aqui de ter várias coisas OPs no seu inventário e fáceis como estruturas ao redor da sua casa e tal. É bem legal, mas se você também quiser um pouquinho de desafio, você coloca esse datatec aqui também que vai ficar bem da hora, galera. Mas é isso, mano. Coloquei no criativo, acabou a brincadeira. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Mano, um beijo, um cheiro. Fica com Deus, galera. E até a próxima. Fui! 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 Obrigado.